Tá faltando a musiquinha Então o senhor não quer que esse jornal acabe Por si só, esse jornal se acabou Não tem prestígio mais nenhum Minha caneta BIC Está à disposição de vocês Para atender o bem-estar da população Sem extrapolar os limites da lei Tá certo? Calma É isso Assim como não dá para deixar de repetir Que o mundo e o Brasil vivem sim Uma crise que é grave A gente também precisa respirar Remédio para dor de cabeça O que é remédio para dor de cabeça? Hã? Um doflex O poupa gondoflex você logo mais Tá certo? É isso É isso É isso É essa glória Multiplica Tchau, tchau.